Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O vídeo de hoje vai ser um vlog Hoje é sábado, vou mostrar pra vocês um pouco do nosso dia Né amor? Dá bom dia aqui Bom dia pessoal E a gente vai fazer o que agora? A gente vai limpar a casa, como sempre Vamos limpar a casa Tem uma loucinha lá pra secar E também temos que dobrar a nossa roupa e a roupa da Milena Então a gente vai fazer algumas coisinhas aqui Vou mostrar um pouco pra vocês E depois a gente vai na casa dos nossos amigos No churrasco que eles vão fazer lá, né amor? E é isso, aí eu vou mostrando um pouquinho do nosso dia O Luiz vai... O que você vai fazer amor? Você vai passar aspirador A gente sempre se ajuda, né? Um ou outro Então assim, o Luiz vai passar o aspirador E eu vou passar o pano no chão Tá bom gente? Então a gente vai se ajudando, né amor? Isso aí, pouquinho pouquinho Não enxerga lá Então eu vou encher aqui, gente Tá uma bagunça, uma bagunça Tudo jogado ali em cima, vocês estão vendo? Eu vou encher aqui o mop E gente, o primeiro mop que eu mostrei pra vocês Que a gente comprou Ele estragou Eu não sei o que aconteceu Mas ele não tava mais girando A... não sei como que se chama Não é vassoura? Mas enfim, ele não tava mais rodando Né amor? Ele estragou, acho que era... O... Qual o nome é o... Ah, eu não sei Enfim, estragou aquele negócio A gente teve que gastar dinheiro pra comprar outro Aí a gente comprou esse daqui Agora O nosso era um cinza Todo cinza assim E a gente comprou esse daqui Que parece ser um pouco mais de qualidade Sabe? Então a gente comprou esse, né? Então é isso, gente Espero muito que vocês gostem desse vídeo Deixa o like pra mim Se inscreve aqui embaixo no canal Ativa as notificações Me sigam no Instagram Que lá eu sempre tô postando várias coisas pra vocês E vamos lá Vamos limpar a casa Que olha, tá Uma bagunça e uma sujeira Então, bora Gente, esqueci de falar pra vocês Eu não mostrei a Milena Porque ela tá lá na minha sogra Pra gente poder limpar mais rápido Aqui a casa, tá? Então por isso que eu não mostrei ela Eu já enchi aqui o mop, ó Com água E agora eu vou pegar as misturinhas Que eu gosto de usar, né? Que eu sempre falo pra vocês Então eu gosto muito dessa cera aqui Que ela deixa o chão bem bonito Bem limpinho Gosto de colocar um pouco de álcool também Porque o álcool ajuda a secar mais rápido Então eu coloco o álcool E também a gente gosta de colocar verde Assim, ó Que ele tem um cheirinho bom Ou esse homo pisos aqui Que eu comprei Numa dessas compras Que eu falei pra vocês E eu gostei, ó Só que não dá pra usar sem cera Senão ele não fica Ele não fica brilhoso, sabe? Então aqui Ele tira Como que tá? Germes, gente Ele tira germes Então ele é muito bom Então eu faço essa misturinha dos três aqui Coloco tudo aqui E aí eu começo a limpar a casa, tá bom? Então depois eu mostro a Milena Pra vocês Tchau 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 Gente, agora a Gabi vai fazer um danoninho, né? Um danoninho, né, amor? Caseiro, olha aqui os ingredientes. Parecido com aquele que eu fiz, gente, pro Natal. E a Milena já dormiu ali, ó. Milena dormiu. E o meu pai também? O pai do Gabriel também. E eles tão jogando. E agora eu vou gravar aqui, ela vai gravar essa receitinha também. Então confere lá no canal dela, tá, gente? Olha só, gente, já ficou pronto. Que delícia. Tem o neném que já acordou aqui. Neneném! Neném já acordou aqui. Ixi, tá pronto. Que delícia. Olha esse sol maravilhoso. Olha só esse vestidinho. Que coisa maravilhosa. É, que linda. Obrigada. Meus amores, a gente está aqui ainda. Já gravamos um vídeo, né? Da tag amigas. Tag amigas, a gente já gravou. Vou sair no canal pra vocês. Milena tá aqui, eu já troquei a roupinha dela, porque já tá ficando pouquinho vento. E é isso, gente. A gente comeu sobre mesa, gravamos. E estamos aqui conversando e os meninos estão lá na sala. Como sempre. Então, depois eu mostro mais pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Deixa um like pra mim. Se inscreve aqui embaixo no canal. Ativa as notificações. Me segue no Instagram. E é isso, gente. Eu sempre vou estar aqui postando vídeos pra vocês. De tudo que eu consegui gravar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!